E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lucas Gretzmann. Hoje é dia 31, a gente tá indo lá pra beira-mar gravar os fogos de artifício, que no caso não vai ter, né? Infelizmente. Mas vamos gravar a virada. Vai ter outras coisas lá, vai ter show de drones, vai ter show de armas e show ao vivo. Fechou? Siga no Instagram e inscreva-se no canal do YouTube Lucas Gretzmann. E aí pessoal, bora achar uma vaga. Bora estacionar, que a virada vai ser aqui na beira-mar esse ano. Ali já fecha tudo. Ali já lota, hein? Tudo travado. Aí amor, segurei pra mim. Amor, tem vaga ali não? Será? Não, ali não, amor. Ainda tá tudo cheio, olha lá. Capaz que vai ter vaga ali, amor. Olha lá, já estão até em cima dos canteiros lá, ó. Olha lá, filma. Lá em cima dos canteiros lá, eu falei? Feliz Ano Novo, pessoal. Antes que eu me esqueça. Só cuidado com essa câmera, meu irmão. Vai fazer um prancha aí, né? Não sei se dá pra ver alguma coisa. Lá é o palco, ali já tem, ó. Três navios. Aí pessoal, ainda que tá cedo, ó. Olha aí. Lotado, né? Lá é o show. Aí pessoal, olha os barcos. Não sei se dá pra ver. Quero só ver como é que vai ser esse ano, hein. Não sei. Tô bem curioso pra saber, hein. Diz que vai ter drone, vai ter coisa. Vamos ver, hein. Caraca, pessoal. Se liga o tanto de gente, hein. Esse vídeo só sai ano que vem. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando aqui. A queima de fogo. Certamente vai ter, pessoal. Mas vai ter o show de luzes ali, ó. Estamos aguardando. Agora são exatamente 10h24. Falaram que não ia ter fogo, mas eu ainda duvido que não vai ter, hein. É, pessoal. Já enjambramos as pedras aqui que não dá pra ficar duas horas em pé, não, hein. Agora são exatamente 10h40. Esperar até meia-noite, né. Eu acho que essas filmagens vai ficar escura. Mas azar, hein. Azar. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui, não tinha quase ninguém. Olha aí, ó. Lotô, né. Lotô, lotô, lotô. E ali parece que vai ser o show, hein. Ali tem um barquinho. Vamos ver como é que vai ser isso aí. É isso aí, pessoal. Feliz ano novo. Tudo de bom pra todo mundo. Acho que esse ano foi muito bom pra gente. Final do ano mesmo a gente ganhou muito inscrito. É isso aí, pessoal. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like pra estar ajudando o canal. E aí, pessoal. Tá quase na hora, hein. Quase, hein. O teu tá um minuto errado ainda, mano. Mas tá lotado de gente, hein. Um minuto. Feliz ano novo, Viga. Feliz ano novo. Feliz ano novo, mãe. Feliz ano novo, galera. Falta um minuto. Um minuto. Feliz 2024, pessoal. Eee! Eee! Pass! 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 Uh! Two! One! Ah! 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 Olha lá o drone, olha! Olha que massa, pessoal! Meu Deus, pessoal! Oh, matou a pau, mano! Oh, matou a pau! Oh, matou a pau, olha aí, olha! Oh, de dois lados, cara! Oh, matou a pau! Uh! Oh! Oh! Caramba! Oh! 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 Boa de mamão, bonas de mamão! B**** O que é isso? Olha ai Caraca Não querendo fazer propaganda Mas esse hotel mata a pau Olha a baleia Feliz ano novo pessoal Já deixa o like Já se inscreve no canal Olha a baleia E aí 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 É isso aí pessoal Esse foi o vídeo Se ainda não é inscrito Inscreva-se, Feliz Ano Novo pra todo mundo! É rosa, é menina! Alguém se empenhou, pessoal! É isso aí, pessoal! Valeu, tamo junto, é nóis!